Os consumidores que foram lesados por causa da falta de luz têm direitos à reparação de danos pelas fornecedoras de energia. Quem explica pra gente é a advogada especializada em direito do consumidor, Maria Inês Dolce. É o que a gente vai acompanhar agora. Olha, o primeiro caminho é entrar em contato com a companhia de energia elétrica e informar a respeito do tipo de prejuízo que ele teve pela falta de energia, descargas elétricas que puderam, por exemplo, trazer danos em equipamentos ou então existe a possibilidade também daquele dano material. Ele tem que ter ali tudo documentado, por exemplo, tirar fotos, fazer vídeos, para que ele seja compensado. E também existe a possibilidade não só da compensação material, mas também dos descontos na conta de luz. Então, deve-se procurar a empresa de energia elétrica, pleitear os ressarcimentos que entenda ser devidos e o prazo, é importante saber que a empresa tem que responder em até 90 dias. Então, a solicitação de ressarcimento pode ser realizada por meio de atendimento telefônico, pode ser por meio de internet. Agora, o que não pode é a empresa não mostrar o caminho para o consumidor reclamar. A empresa tem que disponibilizar, principalmente nesse momento, nós sabemos que tem muitas regiões ainda sem energia elétrica, um canal para reclamação e um canal também para ser informado quando é que vai haver um retorno da energia elétrica.